A palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, reafirmo que a meteorologia não pode justificar tudo. A proteção civil e a floresta têm que se adaptar à nova realidade dos fenómenos extremos. O contrário significará sempre mais incêndios cada vez mais prolongados e severos. E o Estado tem que assumir esta responsabilidade. Até agora o Estado falhou. O Estado mínimo foi a crise também nas florestas e nas áreas rurais. No entanto, não vemos nesta moção de censura uma palavra sobre os cortes, o encerramento dos serviços, a liberalização, o abandono dos territórios e das populações à sua sorte. Esta é a moção de censura que gostaria que na floresta tudo continuasse na mesma. O eucalipto à tripa forra para as celuloses, a falta de apoio ao associativismo, os cortes nos chapadores, a ausência de intervenção pública na floresta. Cada vez ficamos a conhecer melhor os problemas na proteção civil que urge serem enfrentados e resolvidos. Mas temos plena consciência que se a floresta se mantiver desordenada, abandonada, mal gerida e sem racionalidade económica, com a proliferação da monocultura das espécies de elevada inflamabilidade, não há proteção civil capaz de resistir com eficácia a incêndios incontroláveis e devastadores. As últimas situações que nós vivemos no nosso país demonstram-no claramente. Aliás, este é o maior perigo que corremos, Sr. Primeiro-Ministro. O perigo de tudo continuar na mesma sempre que é necessário proceder a mudanças demoradas e que confrontam interesses instalados, os que têm beneficiado do caos que se vive em grande parte na floresta. O relatório da Comissão Técnica Independente coloca, de facto, o dedo na ferida. Apenas 9,6% da floresta analisada, do território florestal analisado, esteve sujeito a ações de gestão ativa nos últimos 5 anos. Em média, menos de 2% por ano. Isto significa grande parte da floresta ao abandono. Sr. Primeiro-Ministro, não temos apenas de gerir os incêndios. Temos de gerir, obrigatoriamente, a mudança na floresta. É essencial mudar a floresta, sobretudo no minifúndio, como condição indispensável para diminuir os incêndios. Para isto, exige-se intervenção pública na floresta, que tende a englobar a prevenção, o ordenamento, o combate ao abandono e a gestão, de forma coordenada e integrada. Não é claro ainda que este seja o compromisso do Governo. Receamos que não haja capacidade para enfrentar os interesses económicos que continuam a beneficiar da situação na floresta. Sr. Primeiro-Ministro, é este o compromisso real do Governo? É este o compromisso real do Governo relativamente à situação da floresta? Muito obrigado. 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 Obrigado.